Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o professor Sérgio Mendes, que obteve uma das maiores notas do país no teste Ampad. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Thaís? Acho que meu maior desafio aqui vai ser chamá-lo de Sérgio, não de Maninho. É, não é, não é, não é, não é. Mas é que antes da gente começar, de fato, a nossa entrevista, né, eu não sei nem se isso faz necessário, mas eu gostaria que vocês se apresentassem para as pessoas que estão nos assistindo. O professor Arthur Lima também vai me ajudar a conduzir essa entrevista. Fique à vontade. Eu sou Sérgio Mendes, aqui no Estratégia Concursos, eu sou professor da área de concursos de administração financeira orçamentária e também aluno do Estratégia. Foi assim quando eu estava num concurso, depois eu estudei para a Câmara dos Deputados, na época eu estudei pelo Estratégia Concursos e agora também, que eu decidi fazer um mestrado e precisava também, como é na área de administração, um pré-requisito é você realizar e ir bem no teste Ampad. Então, eu também confiei no material de Estratégia como eu confiei na época, estudei para o teste Ampad, consegui tirar uma nota muito boa e que me possibilitou você ficar em primeiro lugar no mestrado da UFJF, na administração pública, que utiliza, nesse caso específico, utiliza exclusivamente o teste Ampad. Arthur, se apresente, por favor. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Arthur Lima. Para o teste Ampad, eu dou as disciplinas de raciocínio lógico, raciocínio quantitativo e raciocínio analítico, junto do meu irmão, o professor Hugo Lima, e foi uma grande honra para mim ter o professor Sérgio Mendes como um dos nossos alunos e ver o resultado que ele obteve. Então, é claro que isso reforça para a gente aquela percepção de que a gente está no rumo certo, estamos preparando materiais de qualidade para ajudar na preparação de todos os interessados interessados em obter uma boa nota no teste Ampad. Até porque eu sou professor do Mário que não tem nada a ver com o que cai no teste Ampad. Eu sou professor de orçamento público, lei de responsabilidade fiscal, não tem nada nem parecido dentro do teste Ampad. Mas o objetivo de fazer o teste, porque você realmente pretende fazer o mestrado, não foi só para testar o material do Estratégia, então? Não, não. A gente acaba unindo o útil ao agradável, que é a possibilidade de estudar pelo material, testar se o material realmente funciona, cobrar os professores, dar o feedback, dar o feedback para os alunos também, porque a gente do Estratégia aqui quer passar realmente a confiança, oferecer o que é de melhor, mas eu fiz realmente estudando para poder cursar o mestrado. Então, fiz realmente com foco para ter o objetivo que é passar no mestrado e deu certo. É até legal, né, Arthur? A gente estava conversando, Sérgio, na semana passada, sobre sua aprovação, e o quanto a gente acha interessante, né, é você que já é professor do Estratégia, já tem uma vida estável, ainda buscar mais, né, as pessoas que são nossos alunos, às vezes pode ter a impressão, né, que o professor pode se acomodar, mas não se acomoda. Os professores aqui estão sempre buscando, né, aprender mais, ter mais conhecimento, seja através de curso, seja através de mestrado, doutorado, estão sempre buscando aperfeiçoar mais ainda para poder oferecer um material de mais qualidade e para conhecimento também, né, para poder aprender mais ainda, né. É óbvio que caíram matérias, né, como você disse, que não é a sua área como professor aqui, então eu imagino que você não estudava há bastante tempo, né. Sim, sim, sim. Por que então que você decidiu, tinha, como que foi, né, se empenhar, estudar, voltar a estudar essas matérias? É, o começo, quando eu me planejei, né, eu não tinha muito tempo para poder estudar, eu fiz o meu planejamento para estudar no Teste Ampad, se comparado a concurso, para quem a gente estudou com concurso, o edital é bem menor, né, muito pequeno, então dá para você cobrir o edital em um período curto de tempo. Um mês, se você tiver por conta de estudar, ou se você trabalhar, tiver outras funções, você consegue em dois meses, você vai depender do tempo de cada um, mas você consegue, num tempo relativamente curto, cobrir o edital do Teste Ampad. Só que é um edital que traz questões, quando você começa a resolver questões da Ampad, que são bem difíceis, se mais difíceis até de concurso, eu já fiz concursos de bastante concorridos, como o da Câmara dos Deputados, mas são de alto nível. Só que uma coisa que até a gente vai conversar é sobre a nota, você não precisa ter uma nota tão alta, durante aqui a nossa entrevista, eu vou falar qual foi a nota que eu tirei, qual foi a média aproximada do Teste Ampad, porque ele traz um cálculo diferenciado e tal, mas quanto isso significa em questões? Apesar de variar de teste para teste, a Ampad tenta manter o mesmo nível, então dá para ter uma ideia do que você precisa fazer para conseguir o Teste Ampad. Mais para frente a gente fala sobre isso. Mas falando aí, voltando à sua pergunta, eu me planejei, eu tinha em torno de três semanas apenas para poder estudar, mas eu tinha como ficar por conta disso. Então, não 100%, porque eu tinha aula, tinha outras atividades, tem família, então tudo isso influencia, mas eu conseguia ficar pelo menos dois períodos do dia por conta de estudar o Teste Ampad. Eu separei três semanas para isso. Não foi suficiente para bater todo o edital, eu tive que fazer algumas escolhas no final, que eu vi que já não ia dar mais, e eu acho importante fazer a revisão, então só ficar estudando tudo até o final da área de tempo. Mas eu queria deixar alguns dias, quatro, cinco dias para revisar. Então, eu tive que abandonar algumas matérias, conscientemente, de ter que fazer as suas escolhas, e acabou dando resultado. Então, dá para a gente conversar também mais para frente com o planejamento de prova da Ampad, também que é muito importante. Primeiro, você se prepara, mas a resolução da prova, que não dá tempo de fazer a prova toda, também é muito importante para você conseguir a aprovação. E há quanto tempo você não estudava algumas dessas disciplinas, como português, matemática, raciocínio lógico? Aqui, eu não estudava há mais tempo, era matemática. Porque a Ampad é matemática toda do segundo grau, mais estatística, matemática financeira. É, a disciplina chama ali raciocínio quantitativo, mas quando você entra ali, vai no edital, você vê que é, né? Conjuntos numéricos, equações, matrizes, a parte de geometria. Eu até tinha facilidade na época de estudar essas matérias. Mas isso lá, já tem uns anos aí. 17 anos atrás. Para retomar, isso foi complicado. E as questões da Ampad são pesadas, achei as questões difíceis. Não, de fato, a gente que prepara o pessoal para concursos públicos, eu trabalho muito aqui no Estratégia com as disciplinas de exatos para concursos públicos também, o nível das questões da Ampad não se compara, né? Raciocínio lógico mesmo, né? Aquela parte ali de lógica de proposições, o nível das questões da Ampad é bem superior ao que a gente vê nas provas de concurso. Mas, como você vai falar, eu vou deixar isso mais para frente, porque, no fim das contas, também as pessoas acabam errando mais e as notas tendem a ser menores. Então, tinha esse período todo de raciocínio quantitativo, que é a matemática. Português tinha uns 5 anos, mais ou menos, que foi quando eu fiz o concurso da Câmara, que foi o meu último concurso. Aí você pega raciocínio crítico, que eu nunca tinha estudado, foi a primeira vez também. Aí português, raciocínio lógico também, de vez em uns 5 anos, ou talvez um pouquinho mais. E inglês também, em torno de 5 anos, que caiu no concurso da Câmara. Então, você pega algumas eram 5 anos, e a matemática mesmo, aí já seria desde a época do segundo grau. Verdade. Desde o ano 2000, em 29, 2000. Levando em consideração o estudo, não a forma com que foi cobrado na prova. Durante o seu período de estudo, o que você teve mais dificuldade, o que você teve mais facilidade para estudar? Na verdade, quando eu estava estudando, eu não sentia tanta dificuldade, não. Porque você tinha ali, a teoria era bem exposta para os professores, só que quando você ia para as questões da UMPAD, aí o que está acontecendo aqui, né? Aí tentava resolver a questão, não conseguia, aí ia ler os comentários dos professores. E isso ia acontecendo sucessivamente. Com o passar do tempo, você começa a pegar o jeito da prova. Começa a ver o estilo da prova, tanto na parte de inglês, você vê que tem todo um conjunto de palavras que são comuns nas provas. Então, assim, era uma prova que eu tinha medo, inicialmente, de inglês. Depois que eu consegui fazer o curso de estratégia, tinha mais de 30 provas da UMPAD comentadas. Então, assim, deu para dar uma bagagem muito boa. E isso aconteceu também nas outras matérias. Os professores exploraram bastante as matérias do ator, a matéria de português também. Exploraram bastante as questões da UMPAD. E isso foi dando maturidade. O que aconteceu? Quando eu comecei a estudar e tentava resolver as questões, e sabendo o tempo que eu tinha, eu cheguei a pensar em vestir nesse momento. Falei, vou parar aqui porque, assim, não vai dar, não vai dar. Vou lá para fazer o quê? Não vai dar tempo, chegar não vou conseguir resolver, porque, mesmo que eu veja a teoria toda, quase toda, não vou conseguir exercitar o suficiente para ir bem na prova. Só que aí eu comecei fazendo. E ia, não que fosse uma evolução tão grande, mas eu cheguei à conclusão do seguinte, pelo período de prova e pelo nível de dificuldade, a nota, para você conseguir uma nota boa, você não precisa ter tantas questões assim. Então, assim, aí eu acabei, não, eu vou. Vou com o que der, vou me esforçar até o final, e se der ser errado, pelo menos eu já estaria adiantado para o próximo teste UMPAD, né? Estaria começando de novo, porque se você for postergando, postergando, você nunca começa. Esperar o momento ideal não existe o momento ideal, né? É o momento que você faz e segue. E eu falo, não, a nota não deve ser alta, né? Por ser que são 85 questões, não deve ter jeito, pode ser um ou outro, assim, para 7,80, 75, 70, mas deve ser raríssimo. Eu fui com esse pensamento na prova e a partir daí eu fiz o meu planejamento do que eu ia tentar fazer. É, eu estou lembrando aqui, né? Você estava falando, Sérgio, e é bem assim mesmo, quando a prova é difícil, né? O que acontece é que as notas baixam mesmo. Eu estava lembrando aqui do vestibular do ITA, né? Lá no vestibular do ITA, eu fiz em 2000, isso aí, eu fiz em 2000 vestibular, eu devo ter feito em torno de 70%, ou um pouco menos até de 70%. Mas, depois, na minha época, você não ficava sabendo a sua classificação quando você era aprovado. Você era aprovado, entrava, cursava 5 anos lá no final, no último ano do curso, quando você pegava o seu diploma é que tinha a sua nota do vestibular e você ficava sabendo a sua classificação. E eu tinha, e no final das contas, eu acabei ficando bem classificado, não tão bem, fiquei ali por volta de, a posição 50, mais ou menos, com uma nota que não era tão alta assim, porque o que acontece é isso mesmo, o vestibular do ITA era um vestibular muito difícil, todo mundo tira a nota mais baixa, se você faz 68%, 70%, você está dentro, né? Sim, sim. E a gente vê que, realmente, já podemos falar da nota, acho que é algo bastante curioso, porque eu tive essa curiosidade e não consegui encontrar. Pesquisava na internet, mas qual que deve ser a média, mesmo sabendo que varia de exame a exame, mas, mais ou menos, qual que deve ser uma média para conseguir? Claro, a média, eu te falo que eu não sei exatamente a média, mas das 85 questões, pelo que eu consegui avaliar, a média deve ser entre 40 e 45, ou seja, a média realmente, ela corresponde a metade das questões, aproximadamente. Então, para quem só quer tirar o 300 na UPAG, que a UPAG faz de 0 a 600, quem, na maioria dos, na totalidade, dos mestrados, pelo menos no que eu vi, quem tirar acima de 300, já pode competir, menos de 300, ele está eliminado. Então, isso provavelmente, equivale entre 40 e 45 questões, que é acertar mais da metade das questões de uma prova. Então, você vê que, mesmo que uma prova com todo nível de dificuldade, é algo possível, não precisa ter um desespero. Por exemplo, na UFJF, uma mestrada de administração acadêmica, o que existe no test-ampage, é você tirar 300, aí a partir daí tem entrevista, tem seu projeto de pesquisa, não foi isso que eu fiz, estou falando um outro, que tem várias etapas, que é muito comum. No seu caso, era só realmente a nota. No meu caso, era só o test-ampage. Aí é diferente. Aí era importante. Aí você tem que ter uma nota muito alta. Muito alta não, muito alta relativamente. Para vocês terem uma ideia, a minha nota foi 50, eu acertei 58 questões, de 85, que isso não dá nem 70%. Se você for pensar em concursos, no geral, se você não tiver 70%, grande parte dos concursos, você não é nem aprovado. Você não fica nem dentro das vagas. Tirando o CESP ali, que você tem uma alteração de errado, elimina certo, dá uma múltipla escolha, 70% de uma prova, você não vai estar nem desclassificado. E no caso da Ampad, eu com menos de 70, fiquei entre as maiores contas do Brasil. Que você não tem a classificação exata, mas o teste de Ampad, ele aparece assim, quantos ficaram abaixo de você, percentualmente? Então 99,4%, 99,40%, tiveram notas inferiores à minha. Então para você ver, uma nota de 58,85%, que relativamente foi excepcional, mas quando você analisa em valor absoluto, não é tão alto. Talvez você saia da prova com aquela sensação de que fui mal, não sei o que e tal, mas quando você vai ver, você foi melhor do que 99. Uma pergunta que eu vou fazer para mim mesmo, sabe quantas questões eu deixei em branco na prova? Sim. Deu mais de 20, acho que foram 21, 22. Caramba. Então eu assino com 20 questões em branco na prova. Sim. Claro, eu chutei uma letra, não ia deixar em branco, totalmente eu chutei uma letra. Deve ter aproveitado alguma coisa, de 20, estatisticamente eu não lembro, agora deve ter aproveitado umas 4, umas 5, mas assim, eu sabia, e eu fui para a prova saber como eu ia fazer tudo. Primeiro que eu não tinha, faltou uma parte para eu estudar, e mesmo se eu tivesse estudado, não me daria tempo. Então eu me planejei para, acho que eu tive mais dificuldade no começo, não pela teoria, mas para aplicar no teste de empate, que foi raciocínio lógico e matemática, matemática mais pela quantidade de conteúdo, até mesmo, e meu pouco tempo, eu fui para a prova assim, vou tentar pegar o que eu consegui de raciocínio lógico e matemática, as que para mim forem mais fáceis, então eu peguei umas 5 aqui, umas 5 aqui, que eu tinha na certeza absoluta, mas assim, aquele caminho que você acha que vai estar certo. E a partir daí eu fui para as outras, eu fui para inglês, eu sou ensino crítico e português, que eu sabia que eu ia conseguir fazer todas. Podia não estar com confiança, podia não estar na dúvida, mas eu ia entregar uma resposta para a banca direcionada, não sei se estaria certo ou não. E depois eu voltei na prova, já mais para o final, tentei peneirar mais alguma coisa, aí consegui mais umas duas em, assim, lógico, umas duas em matemática. Aí mais os chutes, das 20, no final eu acertei 9 de raciocínio lógico, 9 de raciocínio quantitativo, de 17, ou seja, um pouquinho mais da metade, e compensei nas outras, acho que foi 12 em raciocínio, foi 12 em raciocínio analítico, raciocínio crítico, 13 em inglês e 15 em português. Então, eu fiz uma prova planejada, não dominava todo o conteúdo, mas eu consegui, na hora da prova, fazer um bom planejamento para conseguir um bom resultado, que ainda que, com mais de 20 questões de branco, e com 958 em 85, eu errei 27 questões, não é? Sim, é bastante coisa. É bastante coisa para alguém que, contra as maiores notas. É essa tranquilidade que o aluno que está se preparando tem que ter. Claro, o ideal é que ele estude a matéria toda, porque aí ele tem autonomia para decidir na hora o que vai fazer, o que não vai fazer. Porque, como momento que você separa de antemão algo para não estudar, você já vai para a prova separado do que você não vai conseguir fazer. E pode ser que essa parte seja a parte mais fácil, só que você não vai saber fazer. Então, o ideal é o aluno se planejar para estudar todo o material do teste empático, como eu falei, dá tempo. Entre que trabalhe, estude, talvez ele vai levar três meses para bater o edital, dois, se ele ficar só por conta, ele consegue bater em um mês. pelo menos eu estou analisando o curso de estratégia, que é bem objetivo, dentro do possível também, porque o conteúdo de matemática é muito grande, não tem como enxugar mais. Mas se ele conseguir estudar tudo, ele vai para a prova e vai olhando as questões e pela prova ele vai eliminando o que ele não vai fazer. Essa é uma ideia. Mas lembrando sempre, quem está fazendo um mestrado, a grande maioria, o 300 é suficiente. Aí você tira o 300, anota apenas a eliminatória e a partir daí você tem que fazer o bom projeto, a entrevista, tem que estar com o tema mais ou menos de acordo com o que o orientador, o entrevistador vai pesquisar, mas quando utiliza o teste empate já precisa de uma nota maior, mas que não é essa coisa toda também não. É possível. Eu achei legal você comentar isso, de sair da prova um pouco desanimado, porque não conseguiu fazer tudo, porque pelo que eu conversei com o meu irmão, ele não teve entrevistas, vídeos como esse para poder dar essa tranquilidade de não conseguir achar a média. então eu lembro que durante essas três semanas eu fui passar um dia na sua casa, estive em Júlio de Fora, eu mal vi, porque estava quando eu não estava no escritório montando aula para fazer extensivo, estava estudando, na verdade muitas vezes eu nem sabia se ele estava trancado porque estava estudando, porque estava trabalhando, e logo depois do teste a gente se falou, você estava meio desanimado, achando que não daria, pela dificuldade, pela questão do tempo. Porque eram três vagas só, e era só o teste a parte, então tinha que ir muito bem mesmo. Então eu tenho certeza que essa entrevista vai ser muito bem-vinda, dentro do que já tem no mundo desse teste, que tem de informação, poder ter você aqui falando sobre o teste, eu tenho certeza que será de grande valia. Como eu já comentei que eu tive na sua casa, um dia apenas desse período de preparação, você passou pelo que a maioria dos brasileiros passam, de ter que estudar, também tendo que trabalhar, também tendo que conciliar com a família, você ainda teve um diferencial, que teve três semanas apenas de preparação, então como que você dividiu aí os seus estudos, você priorizou aquilo que você achava que teria mais dificuldade, como que foi o seu planejamento de estudos, para dar conta do máximo de conteúdo, de disciplina? É, eu no meu caso, eu não tenho, eu sou servidor público, mas eu não tenho que cumprir as 40 horas legais, porque eu fui eleito vereador, então assim, eu tenho o meu mandato, que eu exerço, que eu trabalho bastante, só que o que que eu fiz? De atividade obrigatória, eu tenho que ir na sessão uma vez por semana, mas claro que isso é muito pouco, né, eu estou o tempo todo trabalhando na cidade, ouvindo a população, tentando ajudar da melhor forma possível, mas eu tentei fazer isso até nessas três semanas, né, do, que eu me planejei para estudar, e reduzir um pouco nesse período, por exemplo, dedicar um dia da semana à atividade vereador, e depois agora eu já retomei a mil por hora de novo, mas imaginando alguém que está no serviço público, no serviço privado estudando, é como se ele tirasse uma férias, a gente vai lá, você dá o teste de champade, 30 dias antes da prova ele tira férias, já se planeja antes, ele tenta estudar um pouco antes, e já sabe quais são as datas, já sabe quais são as datas, assim, para quem quer fazer um intensivão, mas o ideal é que mesmo que a pessoa que trabalhe, seja em serviço público ou privado, que ela vai pegando um pouquinho por dia, porque o intensivão ele é cansativo, eu que estava muito tempo sem estudar dessa forma, tirando a minha matéria que para mim é eu estudo com prazer, leio livros, para mim não cansa nada, se estudar matérias diferentes é muito desgastante, então mesmo nessas três semanas, a primeira semana rendeu muito menos, porque até engrenar no estudo de novo, os desgastos é muito grande, quem já estudou para concurso, quem já retomou um estudo, sabe que no começo é muito mais difícil, enquanto você vai chegando com o tempo, passadas semanas, você vai vendo que você tem até falta de que você não estuda, quando você está numa preparação de estudo é séria mesmo, mas no começo é muito difícil, então eu aconselharia, mesmo quem pensar em tirar uma férias para estudar direto, que já começasse, vai quebrando o gelo um pouquinho cada dia, uma hora e meia, duas horas cada dia, e eu pude então, como se fossem essas minhas férias, que eu tirei, apesar de não ter ficado 100%, nesse período eu tive até a capital de Mendes, Belo Horizonte, até em outras atividades, não foi 100%, mas eu consegui ficar nesse período por conta de estudo em dois períodos, em um período ainda conciliar com a família, com a parte de de aulas ainda que eu não conseguia adiantar, uma outra aula que ficou, que foi surgindo nesse meio tempo, as atividades de vereador também que não podiam esperar, ou que não podiam ser antecipadas, que foram urgentes que foram surgindo também, fui administrando dentro desse período, mas é como eu falei, se fosse um mês direto por conta de estudar, dois períodos por dia seria suficiente para bater o edital, se tivesse mais tempo, melhor ainda, para poder voltar nas questões da Ampad, várias vezes, várias vezes, resolvendo, até você conseguir resolver sem olhar o comentário, porque tem umas são mais difíceis, mas aí vai de cada um, mas o que eu falei, a preparação do tempo é que cada um vai levar, é de cada um, com a facilidade de cada um também, mas o que eu queria mesmo afrizar é essa questão de não precisar de uma nota tão alta como eu pensava quando eu comecei a estudar. Eu acho que essa informação é extremamente útil, me lembro que a gente preparando aqui os cursos da Ampad, as informações da Ampad são muito fechadas, você não descobre nem mesmo o número de inscritos no teste de Ampad, então você ter uma pessoa que fez a prova e que tem um número certo para dar aqui, 58 questões de 85, já fica... A nota foi quase 480, quase 480, só que aí é uma nota que tem ali uma estatística, tem uma normalização, é mais difícil, é legal saber esse número, 479 pontos lá significa que na prática você fez 58 das 85 questões, 68% da prova, 68% da prova, essa informação que eu acho que é muito relevante até para as pessoas perceberem, não é uma meta impulsiva, não é fácil fazer isso, não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil não, mas também não é uma coisa assim, tão do outro mundo que você vai desistir, ah, eu tenho que chegar lá e acertar 80 questões, não é isso? não é dessa forma, não é dessa forma, e acho que o outro ponto que eu achei muito importante do que você andou falando aqui foi a parte da sua estratégia de prova mesmo, que você contou aqui, porque eu me lembro até um dos primeiros artigos que eu escrevi no site do Estratégia, atrás foi sobre isso, que não adianta você planejar o seu estudo, você estudar direitinho se você não tem um planejamento lá para o dia da prova, e para provas como a Dampard, onde o tempo é um fator fundamental, tem provas que não são assim, tem provas de concurso mesmo que você tem muito tempo por questão, mas em provas como a Dampard, que as questões são de alto nível e você tem pouco tempo por questão, esse planejamento do dia da prova é fundamental. É, quando eu vi isso, eu assisti, antes de decidir fazer, eu assisti o ao longo que você fez, explicando sobre o teste Dampard, sobre a nota, sobre o número de questões, aí eu vi que eram quatro horas, são quatro horas, 240 minutos para 85 questões, e até tem um gabarito. E aí quando você viu o nível das questões... Porque são muitas questões, são 85, você preenche o gabarito, demora, você preenche direitinho, tem que ter cuidado, você não dá bobeira de fazer tudo certo na hora errada, você tem que ter calma no gabarito, tem que ter tempo. Então se você dividir 240 por 80, você vai ter um número menor que três minutos, aí tem o gabarito, e você começa a estudar e ver o nível das questões, aí mesmo no começo, assim, eu ciente disso, eu ainda estava pensando que o pessoal conseguia, não é possível, o pessoal consegue, mas depois que eu fui dizer, não, a média não pode ser alta, então não tem como, assim, né, é humanamente, é possível, né, ele sabe como é nós estudantes, ele sabe como é o médio, como é o estudante dedicado, tal, sempre tem aquele que vai tirar quase 15 e tantos pontos, né, sempre tem um ou outro, mas não tem uma vaga só. É verdade. Contém pouco, vai ter três vagas, não foi o meu caso, mas é porque tinha uma parte que era para os servidores da universidade, um grupo até, vão ser dez alunos cursando, mas assim, você vê que é um número possível, né, eu não estou fazendo uma falsa modéstia de falar que a minha nota foi ruim, não, a nota dentro relativamente foi uma nota excepcional, fiquei muito feliz com a minha nota, mas é uma nota que eu achava, antes de começar, que não dava nem para o começo, 58 questões, não dava nem para começar, e essa informação não achava, por se quiser a internet, no Google, de toda forma, não conseguia achar. É muito bom o pessoal que está assistindo, ficar com esse número na cabeça. Lembrando que, claro, varia de teste para teste, mas a parte faz por palavras muito boas, ela tenta manter o nível, pode ser que 58 não equivale a 480, mas não deve fugir muito, a média também não deve fugir muito, da verdadeira média, você vê que bate até mais a menos. Eles têm um trabalho de pré-calibragem, das questões, para ter provas que sejam comparáveis ao longo dos exames. Até porque, geralmente, se utiliza a AMPAD de dois anos, então você usa seis exames de AMPAD. Se eles não forem equilibrados, e se a nota também não fosse relativa, como é a nota também, ficaria muito ruim para usar tantos exames nas inscrições. Diante de tudo que a gente já conversou aqui, que dicas você daria para as pessoas que estão nos assistindo aí, que desejam começar os estudos para o próximo teste de AMPAD? Eu vou tentar consolidar um pouco do que eu falei, de tudo que a gente conversou aqui. Primeiro, eu indico o material do Estratégia de Concurso, que realmente é um material bom, muito bom. Testado e aprovado. Testado e aprovado. Se fosse ruim, vocês não estariam me vendo para fazer essa entrevista aqui e estariam puxando a orelha dos professores. Que negócio é esse, que fizeram material que não ficou bom, pode queimar o filme do Estratégia, que é tão importante na área de concurso. mas não, fizeram material do mesmo nível que é o material dos concursos, bem direcionado realmente para a AMPAD. Então, recomendo material de qualidade, se não quiserem a Estratégia, mas que busquem um material de qualidade, que planeje para estudar, para tentar estudar o conteúdo inteiro. Como eu me planejei, isso aqui acabou não dando, mas eu me planejei. Se você já começar planejando cortar coisas, o seu planejamento vai ser sempre situacional, vai surgindo coisas. Você vai acabar cortando mais ainda, daqui a pouco você não está estudando metade da matéria. Mas tenta fazer um planejamento para poder estudar tudo, dividir nos horários. Se você tem tempo para tirar férias e tocar um mês direto, você tira. Se não, você vai pegando um pouquinho em cada dia. O edital não é tão extenso, apesar, como eu já falei, apesar da prova ser grande. Você tem que ter ciência, que as questões são difíceis, mas que você não precisa dar uma nota tão extraordinária. Você não tem que sair fechando 90% da prova, nada disso, 80% da prova. Você não precisa fazer isso. E quando começar a fazer a prova, ter essa tranquilidade. ter a tranquilidade que se você tiver que deixar 20 questões em branco, você vai deixar desde que você faça as outras bem feitas. Não quer dizer que você vai acertar todas as outras. Mas que você tente fazer o máximo e faça com cuidado. Não perca tempo com questões muito grandes, vai perder 10 minutos na questão. Não, não é isso. Mas tentar fazer com qualidade as questões que você está fazendo. Mesmo que fique em dúvida entre duas, que às vezes acontece muito, é normal. mas tenta fazer com qualidade as questões e se sobrar, não der para fazer, você marca uma alternativa qualquer. Eu marquei uma letra e fui em todas. Ou se você conseguir pelo menos ler a questão, você já consegue eliminar os absurdos. Isso não deu tempo para mim. Talvez porque eu não ter citado o conteúdo todo, ter cortado uma parte. Mas é isso. É mais ou menos passar essa ideia de tranquilidade que muita gente se assusta com o teste Ampad por achar que não vai ter condições de tirar uma nota tão alta em valores absolutos. Que pode ser uma nota relativamente comparada com outros candidatos muito alta. Arthur, quer completar com mais alguma coisa? Fazer mais alguma pergunta? Não, é só assim... Uma coisa que eu gostei muito até falei aqui antes foi essa parte do planejamento de prova. E o candidato que está se preparando para o teste Ampad eu acho que ele tem que ter na cabeça dele duas coisas. Ele tem que estar com o edital da Ampad ali sabendo o que é a regra do jogo do Ampad mas também a regra do jogo do mestrado dele. No seu caso você sabia que o meu mestrado é a maior nota da Ampad possível. Tem alguns... Eu digo isso porque tem alguns mestrados que algumas das disciplinas do teste Ampad têm peso maior do que outras. Cada universidade pode fazer essas escolhas. Então você precisa ter isso em mente porque isso vai influenciar inclusive esse planejamento da prova. Talvez se português e inglês tivessem um peso mais alto lá na sua prova aí é que você ia começar por elas mesmo. Sim, se fosse o contrário você ia ter que dar um jeito de pegar o quantitativo ali. Sim, aí eu ia ter que abandonar outras e se fosse só 300 só entre aspas a metade que seria o equivalente mais ou menos 40, 45 nessa prova e tivesse uma com mais peso eu teria que atacar ela ainda que abandonasse totalmente uma outra por causa de questão de tempo. então assim, essa análise do seu edital do edital do teste Ampad e do edital das regras do jogo do seu processo seletivo do seu mestrado do seu doutorado eles tem que estar você tem que conhecer eles muito bem porque eles vão influenciar no seu planejamento de estudo e também lá no seu planejamento de prova. e só deixar um último recado para quem a gente vai deixar o link em algum lugar por aqui vocês vão ver o link ou aqui na descrição do vídeo para vocês verem a análise que eu fiz do edital do teste Ampad agora de fevereiro de junho de 2017 lá eu passo um pouco mais dessas informações algumas coisas adicionais para ajudar você a se planejar para quem está vendo essa entrevista bem depois a gente está gravando ela em março ela se refere ao teste Ampad de fevereiro de 2017 isso mesmo então é isso gente Arthur muito obrigada por me ajudar a conduzir essa entrevista eu sou mais a minha especialidade é o mundo dos concursos Ampad estou entrando agora nesse mundo também então muito obrigado por ter ajudado a conduzir entrevistas Sérgio parabéns pela aprovação a família está muito orgulhosa e obrigada também por ter essa disponibilidade criar esse tempo aqui para poder conversar poder passar um pouquinho da sua experiência esclarecer dúvidas enfim tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo vão tirar bastante da sua experiência para o próximo concurso para o próximo teste está vendo concurso para o próximo teste Ampad que irão fazer eu agradeço também você pela oportunidade agradeço o Arthur como professor que também nos passou conhecimento junto com o irmão dele ainda mais professores da Ampad pelo webinário que ele fez que foi aquele aulão inicial que me deu que introduziu o tema que pude entender pela ideia de colocar o projeto Estratégia Ampad que se não tivesse uma estratégia eu não faria provavelmente assim não sei se sugeriu interesse quando o Estratégia lançou o curso teve a ideia de lançar e eu dei uma olhada assim no começo eu vi que era material de qualidade depois se confirmou ao longo do estudo que eu me animei a fazer realmente se eu tivesse que sair pescando assim não que não existe outro site muito bom mas eu não conhecia para mim é um mercado novo algo novo muito novo e aquele webinário depois sabendo que o Estratégia estava dentro desse projeto de Ampad que me animou realmente a fazer a prova legal então é isso para você que está nos assistindo quiser saber mais sobre o teste Ampad acesse nosso site www.estrategiaconcursos.com.br eu vejo você numa próxima tchau tchau